Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje nós estamos aqui pessoal, novamente no Brasil Play Forever Isso mesmo, nós, fala aí meu amor Olá, povo da terra Pois então pessoal, na profissão de hoje a gente decidiu entrar nos Ritmans, tá? Para ver como é que funciona o sistema aqui A gente encontrou muita gente na HQ, agora o pessoal já saiu daqui, então tem bem pouquinhos Ou melhor, o último que estava aqui foi o CLBQ, não, CRBQ, acabou de vazar Vamos mandar um salve para eles aí, porque eles apoiaram a gente logo de início Quando a gente entrou aqui na gangue deles Já agradeceram, já quiseram pedir salve e tal Então vamos agradecer a cada um desses membros aí que nos acolheu muito bem E vamos aproveitar e mandar um salve já para eles, né? Bom, começando então pelo Prison Break aqui Para o Manu Schofield Para o Alenda, que também está aqui Quem mais? Vamos ver, o Wars and Game pediu Ó, o Alenda está pedindo salve, mas eu já mandei, mano Não bota, não bota Aqui é eficiência, mandei antes dele pedir Ah Ia pedir dinheiro, mano, em troca do salve Ó, o vice-diretor AnterKS também aí, reconheceu tu, meu amor E ele até pediu um salve também Então vou mandar um salve aí para o AnterKS e para o Spray Hard Nossa, o Alenda aqui me deu muita grana Oh, tá louco Os caras aqui são muito ricos, véi Poseidon BR, mandar um salve para o Poseidon também Não, pera aí, mandei, não mandei Não mandei, não mandei Ah, quer descalar uma grana dos caras aí, mano Então vamos lá, vou mostrar como é que funciona o sistema bruto aí Dos Hitmans Já mandei aí o salve para o Spray Digitando barra laptop, a gente acessa o menuzinho Tá, dos hitmans Daí tem ali a opção de notícias, contratos Usar contrato, pré-contrato, pedido, cargos Isso aí, vamos estar então aqui em pedido E vamos fazer um pedido aqui Vamos pegar umas armas boas aí Pra gente poder estar cumprindo com os contratos Vamos ver, acho que o O 5, ó, o kit 5 Peraí, acho que fiz errado, pedido 5 Acho que é assim que se pede Você pediu O pacote 5, custou 8 mil reais Isso aí, entrega em frente do seu lugar Tá, acho que é aqui então que a gente pega Vamos ver, equipar Não, não é aqui Armas de droga, será? Não é aqui também Caralho, onde é que é? Ah não, é ali na frente, eu acho, ó Aqui nesse izinho, aqui na frente É, barra laptop, espaço, pedido 4 É sim, amor Digita barra laptop, tá, ele vai abrir teu laptop Digita pedido, espaço, número de pedido que tu quer Entende? Eu digitei o 5 Entendeu? Aham Tá, feito isso Eu não disse que tem que pegar o teu pedido na frente da HQ e tal? Não Tu digitou assim, ó, peraí Barra laptop, abre o laptop, tá? Tá Apareceu a opção lá de notícias e tal, não apareceu? Sim Tá Aí tu escreve pedido espaço 5, sem nenhuma barra na frente, só normal, pedido barra 5 Espaço 5 É, isso aí Não apareceu nem uma mensagem pra ti aí? Não Ué? Ah, que tu não deu laptop antes, tem que dar laptop É, mas eu dei, amor Ué? Tá, vamos fazer o seguinte, amor Pronto, pronto, foi, foi, foi Foi, foi, tá Agora tu vai ler, vem aqui comigo, ó É aqui na frente Aí tu vem aqui e quando chegar aqui na frente a gente vai receber já Aê Agora bora lá Vamos entrar num carrinho aqui Vamos pegar esse alegre aqui, se driftando Pegar o carro emprestado Amor, eu quero cantar uma música, eu posso cantar, rapidinho? Hã? Posso cantar uma música? Escutar música? Não, cantar uma música Claro que pode, dá jeito Olha só E a lenda dessa paixão A lenda tá ali em cima, então a gente é lenda também Pra chorir ou pra chorar Vamos lá O coração é quem sabe Tá, parece que não pode dar copyright, né Tá, vamos procurar então alguém pra gente matar Barra contratos aqui, vamos lá Hã? Ó, novo contrato Valor 18.900 Banjomar Acho que é, como é que é o comando? Pegar contrato Atribuiu para... Aham, matar Aham Banjomar, vamos lá então Localizar 136 Market Vamos lá pegar esse filho da puta, tá lá no market Fazendo compras no mercadão, né? Safadão Não, mas sério Esse pessoal aí Dos hitmans Foi muito acolhedor com a gente, né amor? Quem imaginava que o hitman ia ser acolhedor, hein? Pois é Logo os assassinos de sangue frio Foram nos acolher tão bem, mano Tá louco Ó, o carinha tá por aqui, amor Lembrando que tem que deixar me dar o último tiro nele, pelo menos Tá bom? Vamos ver se é aquele cara de moto ali na frente É ele Trancou aqui, João Aqui também trancou, peraí Saíram Trancou Aham Atira do veado, porra Os caras não se ligaram que tinha que tirar do cara Escreve Escreve se atirar Fala que contrato Ah, eles não podem ajudar, viu? Hum Tá bom Então tu não pode me ajudar, amor Também a cumprir esse contrato Eu não sabia Tá bom Eu tenho que cumprir sozinho o contrato Ah, que saco Ó, o cara tá ajudando Na roda Acho que na roda pode atirar Espera aí Eu sei como você mora Caralho, jogando a 30 FPS aqui Tô conseguindo matar o cara ainda Pronto Matamos o tiozinho e ganhamos 18.900 É nóis É nóis É, tava 30 e poucos, 40 Então eu tava numa casa boa Laptop Contratos Vamos mais um contrato aí Que o negócio tá louco Eita, esse daqui vai ser mais louco ainda Pegaram o contrato Nossa, amor Olha o chat Procura uma mulher para atos sexuais Ah, meu Deus do céu Que horror Vamos lá, então Localizar 62 Esse aqui vai dar uma grana muito louca, hein, amor Splendor North Onde é que fica esse lugar do caralho? Vamos dar aqui um esquezinho Dar uma procurada Porque eu acho que ela nos cafundou, hein, pessoal Nossa, é lá em cima Bom, galera Vou fazer um pequeno cortezinho aí Assim que eu chegar no lugar Os íntimos até de helicóptero junto com a gente, hein, velho Dá louco Assim que chegar no lugar eu volto a gravar Valeu Voltamos aqui, pessoal A gente bolou uma ideia agora Para poder pegar o contrato Eu vou tirar aqui da minha namorada Daí ela vai entrar lá perto do hospital, tá? Para a pessoa que é o contrato sair do hospital Porque ela trabalha como enfermeiro Então só assim a gente pode matar essa pessoa Vamos lá, amor Um Dois Deu Pode ligar agora para a pessoa Daí tu vai lá na frente do hospital, tá? Bem lá na frente, amor Tá, mas não é ligar É barra P Tu conseguiu ligar? Não Aí, foi, foi, foi Foi, foi, foi Tá bom Fala para a pessoa sair do hospital Vai lá na frente do hospital Vai lá na frente Bem lá na frente Ritmas bolando estratégias, velho Tem que bolar estratégia para matar as pessoas Olha lá Momós indo lá A caminho do Do hospital Ela atendeu? Não Fala o seguinte Então desliga e manda SMS Fala para ela que tu é na frente do hospital Mas eu mandei SMS, amor Manda SMS Tu mandou SMS? Aham E o que que ela falou? Não respondeu também? Ah, ainda nada Manda de novo Fala assim Tô na frente do hospital Tô com pouca vida Começa a flodar Que ela uma hora vai sair Eu Eu Tô Com 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 Vida Na frente Do hospital Mas tá de sniper aqui que é mais fácil, né? Dois tirinhos e já vai Puta, cadê essa Ken agora? O nosso contrato é uma mulher? Aí, né? Tá ligado? Se trabalha como enfermeiro vai ficar lá dentro E não quer nem saber disso aí Tá louco Tá em West Los Santos Essa localização é bugada Quer dizer que ela tá dentro do hospital Ali, mano Ali, ó Atreve ela pra ti Atreve ela pra ti Ela tá escondendo atrás das ambulâncias ali Entrou Entrou de volta, né? Não, não Daqui, tá aqui Fica falando com ela Fica falando com ela Tá Tá Tá, tá boa É pra ela É pra ela Valer o que ela Vai, amor Vai entrar na ambulância Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não tô tirando Peraí, fica Entra, 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 entra também Entra na ambulância Entra, Gê Tá Ajuda, amor Viu, pessoal Tem que bular a estratégia, né? Porque senão não tem como a gente entrar no hospital Só pra entrar no hospital quando morre Bom, pessoal Então acho que é isso daí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, por favor Não esqueçam de avaliar ele aí Deixar os seus likes e favoritos E se caso não forem inscritos no canal Se inscrevam no canal Pra receber vídeos novos assim Quando eu postar, beleza? Então é isso daí Muito obrigado, amor Pela ajuda E por estar sempre comigo nos vídeos aqui É nóis A Gabriela É, ela é Mudou inscrição pra mim, ó Meu Deus Ela disse Ai, que foda Então é isso daí Valeu, pessoal Falou Até mais E Fomos